Música Uma para uma, ponta de lança, flamenguista Uma para uma, Gabigol Uma para uma, Gabigol Uma para uma, Gabigol Uma para uma, Gabigol Joga a bola, joga a bola, Gabigol Joga a bola, joga a bola, Flamengo Pula, cai, levanta, mete gol, fibra, abre espaço, chuta e agradece Olha que o Marac está muito lotado nesta tarde de domingo, só para ele ver jogar Uma para uma, Gabigol Uma para uma, Gabigol Uma para uma, Gabigol Uma para uma, Gabigol Joga a bola, Gabigol Joga a bola, meu Flamengo Joga a bola, joga a bola, gadog Tere re, tere re, tere re, plafa, 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 ponte de lança, flamenguista quero ver, quero ver a rede balançar. A nação quer sorrir, a nação quer cantar, a nação tá feliz, ela quer comemorar. Uma para uma, Gabigol Era eu, era mulambo, era mulambo, mas eu Mengu louco de sangue, como ele escreveu E de chance em chance, pra dizer eu lhe conto Tonto e tonto na Kombi, foi sempre assim Muito mais que um jogo, eu sei, eu sei sim Aqui em Maracanã, a fé é o que me morre Meu camisa nova, treinou bem, vai jogar Marcador da final, lembra o nosso doval Que a raça aqui tá uma festa, muito mais que miragem Um leão lutando no ataque, corre firme Mas sem encostar em ninguém, meu time é quem me inspira Por falta de alguém, estou onde ele estiver Ou como puder, corajoso no domingo, chuvoso a pé Só quem é, é rato de estágio, sabia no rádio Já dizia, a jovem maioria, quem pensou, quem diria Chegou o grande dia, são mais de 30 anos Se chegar a emoção, São Paulo no Rio, Santiago, enfim Eu vi o meu Flamengo, a gente vai servir Atenção na ação, atenção Que a bola rola quase sem pretensão Aos 27, silêncio, quinta é sede, explosão Gabigol tem a sorte, vida e morte no clássico, sim Momento mágico pra mim, torcedor Arrasca pelo meio e pelo intermediário Joga o Felipe na esquerda, vai a linha de fundo A bola, bate, rachiro, cruza, pequena, raios, pés Nosso herói, o sentido de tudo Uma para uma, Gabigol 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 Uma para uma, Gabigol